A gente também fez esse balanço, essa retrospectiva da equipe do Ceará pra ver como é que o Ceará se saiu no ano de 2019. O Campeonato Cearense foi o vice-campeão, que acaba sendo uma obrigação por um clube do porte do Ceará, né? A gente sabe que sempre acaba ficando entre Fortaleza e Ceará o título. Há muito tempo não é assim. A Copa do Nordeste foi pras quartas, eliminado pelo Náutico. Aquele fatídico episódio do Liska com o time reserva. A Copa do Brasil foi até a terceira fase, eliminado pelo Corinthians. Não dá pra dizer que esperava-se que fosse passado o Corinthians com facilidade. Era um jogo que dava pra acreditar, mas também uma eliminação não é nada demais, não é um pandemônio. E Brasileirão, décimo sexto colocado, acho que aqui foi onde ficou a grande decepção do torcedor, né? Porque o Ceará, em determinado momento da competição, parecia que ia fazer algo bem maior do que o que acabou fazendo no final, né, Tom? No começo, sim. No começo, sim. Primeira volta do campeonato, ele teve uma posição onde se indicava que não teria dificuldades pra permanecer na Série A. Quando houve a volta que a gente chama virada da montanha, que eu gosto de chamar de tie-break do futebol, que quando o campeonato vira pra... A partir da vigésima rodada, você não pode mais recuperar os pontos que perdeu. Enquanto você tá na 19ª, você ainda pensa, tem um jogo lá na frente, eu recupero o ponto que eu perdi aqui, passou é tie-break, meu filho. Perdeu, perdeu, não recupera mais. Aí o Ceará desunerou. Aí o Ceará foi uma decepção. O Ceará não se classificou, rapaz. É preciso que fique bem claro isso. O Ceará não se classificou. O Cruzeiro aqui fez questão de botar o Ceará pra cima, tá? Porque o Ceará fez coisas estúpidas nessa reta final. Eu fiquei escandalizado com certas coisas. Qualquer empresa não exige resultado. E o Ceará foi deixando, deixou demais. O Robson, no nome de ver, ele foi contemplativo demais, olhando sem tomar a posição mais firme, determinada, pra fazer a mudança. Fez no fim e só escapou mesmo por a situação do Cruzeiro, que conseguiu ser pior do que a gente. Aí, André, o torcedor do Fortaleza, que tá naquela empolgação, que a gente falou que talvez não possa esperar o mesmo desempenho no ano de 2020, o torcedor do Ceará é o contrário, né? O torcedor do Ceará espera mais, e tem que esperar mais do que o ano de 2019, né? Demais. E tá ressabiado o torcedor do Ceará, né? Acho que a palavra é essa. Tá muito com o pé atrás, esperando também contratações, a reformulação que o elenco vai passar pra próxima temporada. Como você falou aí, Matheus, acho que a única das metas que o Ceará alcançou, que é aceitável, foi a eliminação pro Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil. O vice-campeonato estadual pro Fortaleza tá dentro da normalidade, mas você perdendo a final, perdendo os dois jogos, pro maior rival, é algo que o torcedor fica engasgado. E aí teve a eliminação pro Náutico da forma como foi, né? Que ninguém entendeu. O torcedor ficou mais na bronca ainda. O Campeonato Brasileiro do Ceará teve inúmeras oportunidades de ficar numa situação mais tranquila, como o Tom muito bem falou. Acabou escapando mais pela incompetência do Cruzeiro do que por seus próprios méritos. Então o torcedor do Ceará teve em 2019 um ano bem sofrido. Um ano muito amargo, um ano de muita tensão, que só teve a confirmação da permanência na Série A na última rodada, por conta também de uma derrota do Cruzeiro. Tudo bem que empatou com o Botafogo, mas em determinado momento o Ceará tava perdendo pro Botafogo. Se o Cruzeiro faz um gol no Palmeiras, era um momento que o Ceará estaria sendo rebaixado. Mas não aconteceu, felizmente. Ganha mais uma oportunidade pra que no próximo ano possa corrigir os erros. Terceiro ano seguido na Série A, né? O torcedor espera que agora tenha mais investimentos, tenha um elenco mais robusto, mas com a cara da primeira divisão. Aliás, nesse aspecto do terceiro ano da Série A, é bom que se frise um aspecto positivo, porque pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, um time cearense consegue emplacar o terceiro ano consecutivo. Nenhum conceito. Segundo ano, cai. Eles passaram mais de três anos, tanto Ceará quanto Fortaleza. mas nunca de forma continuada. E agora, não. Eles têm uma grande chance. É um mérito daqui pro Ceará também, pelo menos isso, né? Dá pra gente falar, sim. Agora...